Fala galera, doutor Pimenta na área pra apimentar ainda mais seus conhecimentos e ó, não esquecem, já metralha seu like aqui nesse vídeo, se inscreve no meu canal se você não é inscrito e olha, ative as notificações, entra pro meu canal do Telegram também que tá aqui na descrição do vídeo, eu tenho certeza que vai ter muita coisa boa que vocês irão amar, beleza? E bora falar então da B3, bora falar aí de investimento, bora apimentar seus conhecimentos aí, porque a partir de amanhã a B3 não vai mais operar até as 17 horas, porém ela vai operar até as 18 horas, então a gente vai ter mais um golinho, mais uma horinha pra poder operar, mais uma hora pra gente poder ficar naquela montanha russa, né, montar no trenzinho e saber se ele vai subir ou vai descer pra gente ganhar uma horinha a mais aí e ficar nessa adrenalina que é muito bom quando a gente coloca dinheiro no bolso e quando dá prejuízo a gente tem que ter sangue frio e estômago forte pra poder aguentar aí esse repuxo. Então eu gostaria de saber de vocês aí, lembrando que antes você operava até as 17 horas e tinha o aftermarket, né, que é aquele encerramento pós-pregão aí que vai fechando, encerrando aí as movimentações. E agora não, como terminou o horário de verão americano, não vai ter o aftermarket, as negociações vão até as 18, mas as 18 finaliza aí as negociações na B3. E eu gostaria de saber de você aí o que você tá achando disso, se você já sabia dessa notícia ou não, tá operando com algum papel legal aí de lucratividade, tem alguns papéis aí que eu confesso que me surpreenderam, né, como o IPO da C&A, que foram angariar fundos pra pagar dívidas aí e realmente as ações estão subindo, já diferente do IPO da Vivara, né, que é uma empresa bem sólida e por fim só está derretendo, né, e tem a DMMO também, se eu não me engano, que tá com uma rentabilidade muito boa. Mas galera, estudem um pouco da empresa pra não ocorrer o efeito uma nada, talvez você compra a ação lá no topo, quando você vai ver a ação derrete, vai todo mundo vendendo porque não tem aí um sangue frio pra poder aguentar o prejuízo, e aí você vai acabar perdendo dinheiro. Então, tome cuidado, invista consciente, estude um pouco mais, assista meus vídeos aqui que eu vou levar conteúdo sempre atualizado pra vocês, e olha, deixa aqui nos comentários realmente o que você achou disso, metralha aqui o seu like, fala se tá legal, se não tá legal, mas vamos fazer um canal bem bacana junto aí, eu e você, eu e vocês, eu e toda a galera aí, beleza? Então espero que vocês tenham gostado, um super beijo e até o próximo!